Como que você lida com toda essa bagagem, Maria, que chega pra você? Eu sei que você tem técnicas pra isso, né? Sim, sim. Mas é uma bagagem pesada, vai de certa forma pra absorver e pra lidar com o pessoal mesmo. Por isso que eu imagino que terapeuta tem que ter formação. Terapeuta tem que ter formação. Por quê? Formação em psicologia. Então, essas coisas. Fazem um curso lá de psicanálise de um ano, de final de semana, curso de coach. Sou contra a coach. Você é coach? Não. Amém. Não, me colocaram. Se ele é da puta, me colocaram como coach. Ela nunca me intitulei assim. Sou contra coach. Total, tá? Porque as pessoas mexem com a cabeça das pessoas e não sabem depois fazer o quê com isso? Por exemplo, nós psicólogos somos proibidos pelo Conselho Federal de Psicologia de fazer constelação familiar, por exemplo. Ah, eu sei. Que é um engodo total. Porque parte de um princípio de uma família que teria que ser quadradinha daquele jeito, que não é exatamente e abre conteúdos que não deveriam. Então, assim como são abertos conteúdos, também são abertos conteúdos dentro da própria pessoa que não tem preparo. Então, uma boa faculdade, uma boa pós-graduação, um bom mestrado, dão pra nós a possibilidade de nós estarmos com um certo distanciamento, o que eu acho super importante, se eu abrir agora meu Instagram, você capota de ver as mensagens que eu recebo, que as pessoas se abrem pra mim, sabe? Elas sabem que só eu abro a mensagem, né? A DM. Então, assim, é... Contando histórias a vida inteira por semana. Total, total, total. Histórias muito tristes, sabe? Então, assim, eu não posso absorver isso. Não posso, porque senão eu não viveria bem, né? Perfeito. Então, é isso. A gente estabelece, sabe? Que tecnicamente a gente consegue, sabe? Tá. Muito bom, muito bom. Papo esclarecedor, né? Bom demais, cara. Bom demais. Estamos chegando aos minutos finais. Eu espero que você não tenha... Eu não sei de onde você tirou essa ideia que eu sou tão louco, tão radical assim, que não é tanto assim, não, viu? No campare. Ah, mas viu, se você for seguir lá, é que nem se você ficar assistindo, tipo, o Red Globo e o telefone. Não, você só vai ver fake news ali, mano. Não, mas eu acho o seguinte. Duas coisas que eu não gosto do teu discurso... Tá, fale, vamos ver. Uma delas é essa coisa de você imaginar generalizando, né? Em alguns exemplos. Até que você fez isso comigo, com as perguntas. Essa generalização de mulheres, né? Nas suas perguntas. E a outra, que é essa coisa do como é que chama valor sexual? Como é que é o nome que se chama? VSM. Mas não foi criação minha isso aí. Mas é, mas usa um monte. E daí isso é tão feio, né? É tão mirim. Eu acho tão mirim. Você acha? Então isso eu acho mirim. Eu acho que as pessoas não julgam as pessoas, Maria? Oi? As pessoas não julgam as pessoas? Você nunca julgou ninguém? Eu julgo todo mundo. Eu só não falo o que eu julgo. Julgar é importante, tá? Mas o importante... Essa é uma boa questão. Vamos lá. Porque existe julgamento, né? Independente... Julgar é ter opinião. E julgar é, por exemplo, você, de certa maneira, ter até um preconceito sobre algum tema, certo? Quando você julga de forma muito apressada, você até demonstra um certo preconceito. Você exerce um certo... Agora, você colocar esse julgamento antes de você conhecer melhor o tema, isso eu acho perigoso. O julgamento, por exemplo, que aqui no Brasil se faz muito, por exemplo, quando te chamam de careca. Puxa, tão feio. Por quê? Estão fazendo um julgamento muito raso sobre a aparência, certo? Assim como quem me chama de velha. É a mesma coisa. Mas se eu for careca, eu sou careca mesmo. Fazer o quê? Fala que eu tenho cabelo. Não, mas é a maneira. É a maneira de dizer. Porque você, veja, você usa como... A pessoa usa como insulto, né? A pessoa usa isso como insulto. Comigo, por exemplo, usam o velha como insulto. Como insulto, sim, exato. Que não é. É uma condição. Porque eu tenho até cartão de idoso. É o que é, né? Eu sou a primeira a embarcar na fila da TAM. Ah, esse é bom, vá. Eu acho o máximo. Isso é bom. Gente, é muito legal. E eu vou correr no parque, eu sou maratonista, né? Aí eu pego e paro na fila da idosa. Gente, na vaga da idosa é fantástico. É muito legal. Peste na vaga da idosa e corre de boa. É, claro. E volto e vou embora. É ótimo. Ou seja, quando as pessoas usam para ofender um pré-julgamento, eu acho terrível, sabe? Mas julgar, todo mundo julga, gente. Porque senão nós não temos capacidade de discernimento. Nós não temos opinião. Temos que ter, né? Eu vou te fazer, tem uma coisa assim, é obviamente, cara. Se hoje uma mulher chega para mim e fala assim, Tiago, você nunca vai saber como é ter um filho. Eu vou falar assim, com certeza eu não sei como é ter um filho porque eu não sou mulher. Ah, ter um filho, tipo... Não, não, é. Tipo assim, eu nunca vou saber. O parto. Uma coisa que eu sempre falei para as mulheres é o seguinte, você não sabe o que é ser um homem. Quem que você acha que é o sexo mais desfavorecido hoje? Mulher ou homem, Maria? Na tua visão. Você acha que as mulheres ainda são o sexo mais fragilizado e mais favorecido hoje? A mulherada estuda mais hoje, tem ótimas condições de trabalho, tem toda a lei em cima delas. Você está falando do Brasil, né? Porque se, por exemplo, se nós formos estender para o mundo inteiro, nós temos sociedades tão ainda machistas e tão terríveis contra as mulheres, aí nós podemos dizer que, globalmente falando, mulheres estão muito mais desfavorecidas. Mas eu prefiro dizer que são dores diferentes e dores que têm que ser acolhidas e respeitadas do mesmo jeito. Sim. A primeira vez em que eu atendi um homem com dor pelo seu machismo, foi bem interessante. Ele foi no meu consultório, olha que interessante. Tá. Ele foi colocado numa situação vexatória por um chefe, numa reunião que eles tinham semanal, porque foi chamado de frouxo porque ele não se manifestava. E aí ele ficou afetado naquilo que era a sua masculinidade, o seu machismo, porque aí ele foi tratar comigo, ele falou, Maria, eu vejo desde pequeno, meu pai falando para eu ser forte, que eu não posso, mas eu não quero, eu quero ser de boa. Mas quer dizer, é frouxo? Eu não quero falar. É isso que eu entendo, entendeu? Eu não quero falar. Então ele tem que trabalhar com outra coisa que não precisa falar. Eu quero estar na minha. Não, espera, mas é a reunião de uma empresa que ele não precisava falar. Ele não precisava falar. Se não quisesse. Mas ele foi colocado na fogueira por ele ser homem. E aí eu me lembro que ele tinha essa dor de dizer, eu não quero corresponder a esse estereótipo. Entendi. Eu não quero ser o cara que vai resolver tudo. Porque eu sou de outro jeito. E como que eu vou fazer? Então assim, essa era uma dor legítima dele e que eu tenho que respeitar. Assim como eu respeito uma dor de um paciente meu atual, que olha que interessante. Ele tem quase 40 anos, super bem. Aliás, ele veio de um corte redpill, você acredita? Quem que... Veio de um... Ah, ele veio pra você de um corte. Ele veio de um corte redpill. Tá. De uma coisa lá e ele falou, essa mulher vai me compreender. É. Ele tá usando muita pornografia e se masturbando demais. Estava, pelo menos. Agora já não, tá? Tá. E aí o que acontecia? Aí ele não conseguia ter relações da maneira como deveria, aspas, enquanto namorado de uma menina. Mas o que ele percebia, que o que deixava ele mais excitado era a possibilidade de trair as namoradas anteriores. Aquela ele não queria trair, tá? As anteriores sempre. E aí ele dizia, tudo começa assim, Maria. Eu começo a namorar, eu me empolgo, daqui a pouco a minha vida sexual vai pra baixo, daí eu começo a olhar o Instagram, começo a procurar outras mulheres e já aí não paro mais. E aí ele percebeu que aquilo era um problema, que tava causando um problema para ele realizar um sonho. Porque ele disse, meu sonho é ter uma família. Eu quero ter uma família. Eu quero me estabelecer. Mas como que eu vou ter uma família se eu não consigo ser fiel? E como que eu vou ter uma família se eu acabo não suportando nenhuma mulher? Será que o problema é a mulher que é insuportável ou eu é que estou tendo um problema? Veja que interessante. E ele é meu paciente, já há dois anos, tá? Então nesse percurso que nós fizemos muito bacana, eu sei as dores deste homem. Em períodos em que ele esteve sem namorada, ele pegava, muitas vezes, e saía, beijando todas na balada e sempre tinha que desesperadamente voltar com uma pro matador, que era a casa dele. Tá. Bom, aí... Uma salata. Ele também, entendendo, amassar... Gente... Tô brincando. Baixaria, meu Deus do céu. Menino tão bem amadinho, com a camisa bonitinha, fala isso. Amassar lá. Eu ouvi esses dias e eu lembrei dessa expressão. Deus do livre, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Então, aí o que acontece? Isso fazia mal pra ele. E ele percebeu... Isso é uma dor também. Percebeu que é uma dor dele de ter que se manter sempre na base da conquista. Outra dor é só julgar o livro pela capa, sendo que uma vez na vida ele se apaixonou por uma mulher que não era tão bonita, mas ele sentia que a sociedade queria que ele tivesse uma mulher muito bonita ao lado. Veja quantas dores. Então, eu tenho que respeitar esse homem, mas eu também tenho que respeitar a outra pessoa que eu também atendo, que tá em sofrimento porque está numa relação abusiva. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, se a gente for ver quem sofre mais... Todo mundo se folha, mas é fácil. Cara, então assim, quem não tem inteligência emocional, quem ainda não desenvolveu, tende a sofrer mais. Essa que é a verdade, né? Mas em termos globais, podemos dizer que a mulher está numa condição muito desfavorecida ainda. Em certas regiões do Brasil, ainda temos meninas servindo muitas vezes sexualmente a seus irmãos e a seus pais depois que a mãe vai embora ou que a mãe morre, tá? Infelizmente. Ainda. Então, assim, a gente tem um caminho longo a percorrer, né? Não é só a pessoa da cidade que tá na balada de cilhão, né? Não é? Sim. De unhona. A única coisa só... Eu vou dizer assim, ó. Se a gente puder sintetizar tudo isso aqui, tá, Maria? Uma coisa que fica muito clara na minha cabeça é o seguinte. Você ter uma... Você ter mulheres fortes na sociedade, pra você ter boas mulheres, mulheres boas emocionalmente, você não precisa castrar o homem. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem ainda. Ah, eu preciso fazer esse cara sentir um bosta, porque assim, igual você falou assim, pô, aquele cara que eu até brinquei, né? Que você falou assim, paciente seu. Sim. Ele se sentia assim incomodado porque, vai, chamava um cara de frouxo. Sim. Eu tenho caras que eu atendo que o cara tá no outro patamar. Ele quer ser um cara respeitado. Ele quer ser um cara que ele quer falar, mano, eu quero me sentir homem. Sim. Porque, e sentir homem, o cara vai ter que... Cara, é um outro trato interno, é um outro trato masculino, entendeu? O que ele vai ter que fazer... O cara não consegue falar não, por exemplo, entendeu? Perfeito. Ah, tá. Mas isso aqui é falta de inteligência emocional. O cara não consegue peitar uma situação. É posicionamento. É falta de inteligência emocional, entendeu? Então, pessoas fracas com... Seja de um... São fracas em todas as coisas. É aquela pessoa que tem um apartamento na praia. Eu tenho, sabe? Eu tenho e vivo dizendo que não. Adoro. Porque a pessoa me pede emprestado, eu digo não. Não, mas tá certo. Eu falei a mesma coisa. E às vezes eu pergunto por quê? Sai fora a folgada, né? Porque eu não gosto de emprestar. Mas é justo, exato. Eu não fico fingindo que eu vou pra praia. Tipo, daí eu não posso nem postar que eu tô em Curitiba, né? Eu tenho que postar que eu tô na praia. Tá. Pra eu poder fingir. Não, não finjo, tá? Então, assim, é aquela pessoa que vai emprestar apartamento. É aquela pessoa que vai fazer coisa. Então, assim, as pessoas que dizem que tem dificuldade em se posicionar são pessoas sofredoras, tá? São pessoas sofredoras. Eu tenho, assim, nesses cursos que eu tenho, né? De inteligência emocional e tudo mais. Eu tenho, assim, o A... Mas, olha, o beabá do posicionamento. Legal. Como ser assertivo, tá? E passa pelo quê? Por você ser uma pessoa que é capaz, sim, de manifestar seus sentimentos, seus incômodos, né? Como é que você pretende fazer uma coisa? Se você não tem vontade, você fazer isso. Tá. Ou seja, dizer e falar a respeito e dizer não está neste pacote. E dizer não também pra empréstimo de coisas, empréstimo de dinheiro. Lígia, emprestou livro na sua vida? Nunca mais volta, né? Se emprestar livro, nunca mais volta. Márcia, a minha coleção de direito romano. Essa mulher emprestou faz 30 anos. Aí, Márcia, devolve esse negócio. Faz 30 anos ela emprestou a minha coleção de direito. Até hoje não devolveu. Então, tá aí. Já aproveitou pra cobrar direto no podcast. Márcia, a minha coleção. Não, com certeza. Isso é fato. Acho que o pessoal precisa... Trabalhar essa inteligência emocional de uma forma mais madura. Esse posicionamento. Então, claro, eu compreendo que o teu público seja mais de homens. E você, claro, puxe a brasa pra que eles se posicionem. Que eu acho nota 10, né? O meu público é mais feminino. E é claro, eu falo pra muitas mulheres. Mas, gente, mas isso não exclui, sabe? Que nós possamos ser paritários. E ser paritário é uma coisa tão bonita, sabe? É uma sociedade em que as pessoas se respeitam. E se não querem ficar juntas por qualquer motivo que for... Não fiquem, né? Não ficam. Não ficam, tá? Se o pacto é de fidelidade, Serem fiéis. Se o pacto não é... Há outra coisa. Se vão abrir... Viu, Fofoletes? Se vocês forem abrir o casamento, Consultem a outra pessoa se ela quer. Com certeza. Tá? Porque o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa abre unilateralmente. Então, eu estou saindo com outras pessoas porque quero. Olha que legal. Ah, virou uma traição, na verdade. Não virou nenhuma... Ou pior. Faz aí a mulher e junto, por exemplo, Pra putaria. Vamos falar o português, claro. Trisalzinho. Não. Se fosse trisal, não tá bom, né? Mas é putaria mesmo, né? Às vezes a mulher não quer, Mas ela vai porque ela se sente forçada, Porque ela acha que vai perder esse homem. Tá? Então, isso é uma coisa muito triste também. Que eu atendo mulheres nessa condição. Que não querem perder o alecrim dourado. E como nós mulheres temos, infelizmente, Essa condição que é terrível, né? Da beleza e da juventude que nós somos obrigadas a manter. Porque somos coisificadas. E como coisas que somos consideradas, Temos que ser coisas sempre jovens, né? Agora, você já imaginou, por exemplo, Se o meu noivo fosse prestar atenção Nas minhas rugas, No meu cabelo branco, Na minha pelanca, Entendeu? Puxa vida. Eu seria uma pessoa totalmente desvalorizada por ele. Mas onde ele se agarra? Ele se agarra no quê? O amor dele por mim e o meu por ele. Nas atitudes, Nos valores, Nas coisas que nós temos. Então, eu quero um homem que me valorize assim. E eu também tenho essa mulher que exija essa valorização. Com certeza. Não, mas sim, sim. Porque senão ninguém pode envelhecer, Mas tudo que eu vou. Uma coisa que eu sempre falei também, Que é isso assim, Sempre puxa a orelha dos homens. Tá, Maria? Assim, ó. Enquanto você fizer o teu filtro de homem Pra relacionamento, Só no tamanho da bunda dessa mulher, Só no sexo dela, Na beleza física dela, Você vai continuar quebrando a cara. Ponto, entendeu? Sim. Então, você tem que ver outras coisas Além do que todo mundo tá só olhando, Ah, é bonitinha, loira, não sei o que, Olha só, tá. Mas como que essa mulher é como comportamento? Como que ela é como mulher? Como que ela é com a família dela? Como que ela é com você, entendeu? Mas então, vocês parem de usar essa expressão lá do valor sexual. Eu não sei o que você tá vendo de conceito da rede de filme, Não é o meu. Porque isso aí é pesada. Olha, isso aí, Isso aí é dar com os burros na água, né? Porque você veja, É a impossibilidade, Se tem um preconceito, Todos os preconceitos são burros. Mas se tem um preconceito que é o campeão da burrice, É o etarismo. Por quê? Porque todos nós, Temos uma coisa chamada Deus Cronos, Que tá fazendo o tempo passar pra todos nós. Cada minuto de vida nunca é mais, É sempre menos. E não fui eu que disse isso, Foi um poeta, tá? Então, cada minuto de vida nunca é mais, É sempre menos. Ora, Se eu acho que a pessoa que está ao meu lado Não pode envelhecer, Meu pai dizia Que ia trocar minha mãe por duas de vinte, Quando minha mãe tinha quarenta. E todo mundo dava risada. Eu já ouvi muito isso aí também. Essa piadinha tóxica. Porque eu sou desse tempo, tá? Dessa piadinha tóxica. Eu já ouvi muito isso aí também. Nasci em sessenta e três, Então imagina, né? Mas veja o que que acontece. Se nós não entendermos Que o tempo vai passar pra todos nós, E não valorizarmos as pessoas da sua maturidade, Aliás, já vão ouvir os comentarizinhos, Sabe por que cada vez que eu falo isso? Eu tô quieto aqui. Não, mas o público de vocês vai dizer Ela fala isso que ela já tá velha, Então aí agora ela tem que defender os velhos. Ah, já falaram isso pra você. Já, já. Cara, olha, pra surgir um xinga, Ouse me xingar de alguma coisa nova. Não, pessoal, sem xingamentos aqui, né? Eu vou te dar uma camiseta. Eu vou te dar uma camiseta. Puxa a orelha do pessoal. Fala no microfone aí pra não ter rolo. Vamos ouvir o rolo. Exato de boa. Vou dar uma camiseta da minha marca Pra pessoa que me xingar de forma mais criativa. Vai, capricha. Capricha. Então assim, aí veja, se nós, se entendeu, Considerarmos uma mulher como objeto Que não pode envelhecer, Gente, tá feia a situação, tá? E aí, essas trocas que a gente, que fazem, Por exemplo, o tal do tio da lancha Que faz com a... O velho da lancha. O velho da lancha. E quando a mulher fala, esse cara é brocha. Pela menina mais jovem, etc e tal. Troca pelo quê? Troca por uma pessoa que tá Numa outra geração, Com outros interesses, né? Com outras vontades, Com outro pique, entendeu? Então fica uma coisa completamente anacrônica. Anacrônica é aquilo que é fora do seu tempo, né? Então assim, pessoas devem procurar pessoas, Na minha opinião, tá? Com interesses parecidos, Com faixas detárias parecidas. Parecidas que eu digo, assim, Bota 10 anos pra mais, 10 anos pra menos, De ambos os lados, Tá ótimo, porque pertence à mesma geração, né? Principalmente, exato. Os mesmos interesses, né? Porque no envelhecimento, É que você vê O pepino que é 20 anos de diferença. Ah, mas tem umas mulher que fala Que adora pegar os novinhos de 20, A mulher tá com 50, Que quer pegar os novinhos de 20. E o cara de 80, Que tá com uma mulher de... O cara não tem nem trabalho direito. Que tá com uma mulher de 40, entendeu? Tá cheio também. É burro também. Eu falei burro, Eu tenho minha consciência. Então é. Então sim, todas as... Eu acho que todas as disparidades não são boas, sabe? Perfeito. Não são. Eu acho que é isso, né? É isso, mas que... Maria, é o seguinte, ó. De verdade, foi muito bom esse papo, tá? O pessoal que me conhece vê o solto assim, brincando. Eu faço piada. Tem coisa que, obviamente, eu vou defender, Porque tem coisa que eu acredito muito, né? Tem coisa que você acredita também, Pelo, cunhas e dentes. Eu acho que a gente consegue bater um papo muito legal. Nesse sentido. Obrigada pelo convite, né? E pela... Pô, agradeço você ter vindo. Ah, e ter me acolhido tão bem, tá? Eu acho... Não, perfeito. É isso que... Não tá 10. Tem que curar a bolha. Eu acho que eu... Curar a bolha, sigo a Maria Rafate. Mas, ó, eu admiro muito o seu trabalho, tá? Acho que todo o trabalho que tá pautado em... Curar pessoas do seu nível mental, emocional, espiritual. Meu, você trabalhar em prol de outras pessoas com uma missão de vida legal. Eu tenho minha admiração, meu máximo respeito, né? Obrigada, obrigada. Gosto do seu trabalho real, né? Desde quando você apareceu lá no DU, lá dois anos atrás. Acho que era no Quarto do Mendigo, eu acho. Eu não lembro onde que era. Esse Quarto do Mendigo ficou famoso, gente. Ficou famoso demais. Mas também é uma parafilia, daí não sei porquê eles fizeram um corte lá com a cara do homem. Talvez ninguém... Então... Com a cara do homem, era por causa disso, só pode ser. Então, assim, te agradecer, tá? Por esse papo super maduro, super inteligente. Eu acho que o pessoal vai conseguir extrair muita coisa boa daqui. E até um sinal de alerta também, né? Pelo que ela falou aí da questão do... É, da criançada, né? Do abuso infantil. Acho que você trouxe também uma pauta importante mesmo. Que às vezes ninguém tá olhando, tá cada um na sua bolha, no seu quadrado. Ah, mas tá só lá, nossa senhora. Pô, não sabe nem o que tá pegando, né? Olha, se você tem essa questão de abuso, tá? Manda um direct depois pra ele, que é o dono do podcast, tá? Manda pra ele dizendo se você foi abusado ou não. E aí você vai ver a quantidade de pessoas que vão te mandar mensagem. Sem julgamento, pode mandar, né? Consciência. Ele não vai julgar, não vai perguntar, não vai nada. Sem julgamento, não vai nada. Só manda pra ele, só pra ele ter uma ideia da quantidade de pessoas que tem. Você vai ver. Perfeito. Infelizmente. E cara, o que você me falou assim, me lembrou uma coisa muito grande. Você falou assim, bom, as crianças acabam sendo abusadas em casa e na escola é onde elas poderiam ter um lapso ali, tipo, de entender daquilo. Isso. Faz muito sentido o que você falou. De compreensão, sim. Minha mãe, ela era, ela era, minha mãe foi pedagoga, né? Fez pedagogia e tal. E eu não me esqueço que um dos primeiros assuntos que minha mãe conversou comigo quando ela era muito pequena, seis pra sete anos, meu irmão falou assim, ó, se um dia alguém encostar em você, seja um homem ou uma mulher, você chega e você fala pra mamãe. Então é engraçado, porque assim, ó, por que que eu não passei por isso? Porque a minha mãe me ensinou. Só que, cara, quantas, quantas pessoas não tem isso dentro de casa? Pelo contrário, tem um abusador, não tem alguém pra proteger do abuso, né? E aí, e ela provavelmente, ela te disse isso de um jeito, pra você se sentir acolhido. Então, o que que você entendeu? Se eu, por exemplo, facilitar e alguém fizer comigo, eu vou me achar culpado, certo? Mas eu vou contar pra minha mãe que ela vai acolher mesmo assim. Porque o problema é que o abusador faz a vítima se sentir culpada, entendeu? Perfeito, exato. E daí ela não tem coragem de contar pra ninguém, porque ela acha que ninguém vai acreditar ou que vão achar que ela que provocou. Isso, perfeito, exato. É isso, sabe? Então, o acolhimento da tua mãe foi importante. Isso, é legal. Então, assim, eu gostei do que você falou, porque faz muito sentido. Eu não posso julgar com base na minha métrica, porque a minha criação foi diferente. Imagina que quase ninguém possa ter passado por isso igual a gente passou, né? Então, pra quem... Tem muita gente que tá na situação contrária. Tem um abusador dentro de casa e na escola talvez seria uma chance dessa pessoa ter uma visão sobre isso, né? Exatamente. Então, de buscar ajuda, sabe? Então, é um assunto muito sério. Então, pra além, sabe, de ideologias e bobagem, deixa a piazada fazer o que quiser. Sinceramente, como eles estão vestidos, que música que eles estão ouvindo, se estão pintando a unha os meninos, se as meninas estão cortando o cabelo, não interessa. O que interessa é que a gente tenha pessoas livres. Pessoas livres são pessoas felizes, são pessoas produtivas, né? São pessoas paritárias, são pessoas autônomas. Isso que a gente quer, né? Quer deixar mais uma mensagem, uma final? Honre suas escolhas, que é a minha grande frase, cara. Escolhe uma coisa, honre essa escolha. Você escolheu ter um podcast? Pois honre a escolha de tê-lo. Marque suas entrevistas, tenha respeito, como você teve por mim. Sim, e vice-versa, com certeza. O respeito pelo qual eu fui tratada, tá? É isso. Quando eu falei que o cara do Campari ia me entrevistar, esse seguidor, mas, meu Deus, Maria, mas furou a bolha. Falei, é, vamos lá. Ai, mas você vai lá com esse cara, não. Mas é isso, tipo assim, não tem, é, porque todo mundo é muito bem acolhido. Independente assim... Eu só não trouxe uma garrafinha de Campari pra você, que eu não achei pequenininha. Você não ia te dar de presente. Eu trouxe essa grande, mas, tô brincando, faz quase um ano que eu não bebo mais. Eu tô todo de boa. Você não bebe mais? Você acha que eu não posso parar de fumar? Já parei de beber, é só parar de fumar agora, é super de boa. Olha que coisa agora, tá faltando pouca coisa, tá chegando lá. Maria, ó, obrigado de coração, tá, por ter vindo. Obrigada, tá, querida, obrigada. Consciência, que mais? Precisa passar aí... Consciência pesada ou leve? A consciência tá leve, né, consciência. A consciência tá leve hoje, consciência pesa. É só reforçar, pessoal, você gostou? Segue a Maria no Instagram, como que tá lá o seu Insta? Maria Rafarte. Maria Rafarte, super de boa, tá? De qualquer forma, vai tá aqui também na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo, exato. Segue o canal, se inscreve, canal de cortes também. Só lembrando, quer ter um negócio diferenciado? Vai lá no Alfa Condomínios, nosso amigo Daniel. Primeiro link aqui. Primeiro link aqui da Bio, tá? Você quer ter uma franquia de... Inovadora. Inovadoríssima, tá? Segue em frente. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Até a próxima. Agradecer o Du aqui, ó, a Quarta Sena. Agradecer o Du da Quarta Sena, o Gabrielzão com a gente, que trouxe os cafezinhos, tudo e tudo. Aí eu vou complementar uma coisa que você não falou do Quarta Sena. Do quê? Vocês não falaram antes, sabia? Do quê? Não é só pra pessoa que quer vir aqui no estúdio e ter um podcast. Não. É para pessoas que são convidadas em podcast e eles fazem os cortes pra você. Puta, é verdade. Isso é legal. E é um trabalho para o Brasil inteiro. Muito bom. Você tá vendendo melhor do que eu. Correia, tô te vendendo, cara. Você tá vendendo melhor do que eu. Tô garantindo um leitinho do Eros, né? Um leitinho do Eros. Boa. Não, muito bom. Muito bem lembrado. Eu já tava esquecendo. Porque, veja, isso fica circunscrito ao estúdio, mas eles fazem os cortes, que é muito legal, né? Exato. Muita coisa que estourou minha também foi aqui do Dua e tal, que saiu daqui da quarta cena. É, muito da hora. Muito bom. Muito legal. O bebezinho também, né? Bebezinho. Beijo pra bebezinho. Bebezinho. Alô, bebezinho. Pessoal, é isso. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Marielle. Valeu. 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 Bom dia. E aí